De volta com o TVC, agora o programa mais democrático, viu, Sr. Ivair, da televisão brasileira. Isso porque o Brasil é um país onde é legal, como garante a lei, o culto a diversas religiões. E entre elas está a Umbanda, que foi fundada hoje, há mais de 100 anos. Confira na reportagem do Emerson William. O Brasil, como define a Constituição, é um Estado laico e abriga uma diversidade de religiões. De maioria católica, de acordo com o Instituto Datafolha, outras religiões, como o Candomblé e a Umbanda, também concentram milhares de pessoas em todo o país. No dia 15 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Umbanda, uma religião secular 100% brasileira e que demonstra a pluralidade do povo brasileiro, pois ela é resultado de um sincretismo com a fé católica, com a doutrina espírita e com as religiões de matrizes africanas. A história oficial conta que a Umbanda foi criada a partir de Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, já no final do século XIX. Mas muitas mudanças ocorreram ao longo dos anos, como conta a presidente estadual da Liga das Religiões de Matrizes Africanas, em Mato Grosso do Sul, Luciana Rueda. Há estudos de que a Umbanda existe há pelo menos 300 anos. Não com esse nome de Umbanda, mas sim as características da religião. Em 1896, mais ou menos, o Zélio de Moraes foi quem fundou essa Umbanda que nós temos agora. E ela tem três linhas mestras, que eles diziam hoje, chamadas linhas brancas, pretos velhos, caboclos e erês. Então essa Umbanda é a que predomina até hoje no Brasil. Mas nós temos cultos muito ancestrais, muito anteriores à Umbanda que nós temos hoje, que é jurema, é tambor de mina. Nas cinco regiões do Brasil, a Umbanda é cultuada de diversas formas. No entanto, ela segue uma fórmula. Há os cânticos, as orações a Deus e aos orixás, que são representações de espíritos da natureza, as incorporações dos médiums e as sessões espirituais de cura e contato com o interior. Luciana explica quais são os ritos comuns praticados pelas casas de Umbanda da região. Mato Grosso do Sul, em especial na nossa região que nós estamos aqui na Costa Leste, nós temos uma Umbanda muito parecida com o xirê. Os médiums se vestem todos de branco, é feito o Pai Nosso, a Ave Maria, se faz o círculo, se gira e canta, para louvar as entidades, louvar a Deus, porque a Umbanda é monoteísta, ela acredita em Deus, em Jesus Cristo, e aí você chega e acha que está num terreiro de candomblé. Porque aquele formato do xirê, a roda, todo mundo de branco, as mulheres com as roupas parecidas com as das baianas, quem não conhece se confunde. Geisa está há mais de 21 anos atuando na religião Umbanda. Ela conta que o culto aos orixás vem de uma tradição familiar, passando de sua mãe para ela aos 19 anos de idade. Para a sacerdotisa, a Umbanda é uma religião de caridade e amor, que acolhe a todos sem distinção de etnias, gêneros e orientações sexuais. Em janeiro, Geisa deve abrir a sua própria casa de Umbanda para receber a quem quer se basear nesta fé, algo que ela encara como uma missão. Eu fazia parte de uma casa aqui, já há sete anos, e essa casa encerrou as atividades. Quando essa casa encerrou as atividades, eu, como era uma irmã mais velha da casa, e já vinha na Umbanda há 21 anos, optei por cuidar dos meus irmãos e de alguns filhos que chegaram também nesse tempo. E eu tenho que cumprir a minha missão, né? A nossa religião, a gente fala em cumprir missões, né? E a minha missão é cumprir, ajudar, acolher quem vem pedir ajuda. Então, assim, é a minha missão. É a minha missão perante a espiritualidade, é a minha missão perante a Olodumari, que é o nosso grande pai. Apesar da diversidade religiosa existente no Brasil, a intolerância religiosa ainda persegue e faz vítimas entre aqueles que seguem as religiões de matrizes africanas. Em 2022, 1.201 casos foram registrados em todo o Brasil, representando um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Como prevê a Lei 14.532, o crime de racismo religioso é equiparado ao de injúria racial, podendo chegar de dois a cinco anos de prisão. A pena pode ser aumentada se o crime for cometido por mais de uma pessoa. Geisa alega que tem convivido com o preconceito ao longo destes anos. A intolerância existe, né? Ainda é muito grande. Eu nunca sofri represália, mas o que acontece? A gente sempre se identifica com nossos fios de conta e, às vezes, a gente chega num lugar e a gente vê a pessoa, às vezes, te olha meio atravessado, te olha meio... Fica meio... Aquela questão assim, porque o que acontece? Demonizam muito a nossa religião. E a nossa religião não cultua demônios. A nossa religião não cultua esse tipo de coisa no qual foi imposto pelas pessoas sem conhecimento, na verdade, né? Porque a pessoa que acha isso, ela não tem conhecimento da nossa religião. Porque a nossa religião não cultua isso. Então as pessoas têm medo, têm preconceitos, têm intolerância muito ainda, muito grande. A sacerdotisa afirma que os terreiros são lugares de paz e amor, assim como qualquer outra religião. Já fala no hino da Umbanda. A Umbanda é paz e amor, né? É onde você encontra paz e é onde você encontra amor. Então, se você procurar um terreiro, qualquer terreiro de Umbanda, eu acredito que você vai encontrar muita paz e muito amor aonde você for.